Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder Olá, tudo bem? Estamos aqui começando Nossa programação infantil O que é programação infantil? É um programa que é feito para todas as crianças Não só para as crianças Sim, para todos o corpo de Deus E hoje eu vou estar aqui trazendo para vocês Uma palavra abençoada neste domingo abençoado para vocês E vou também trazer para todos vocês aqui no livro de Mateus Capítulo 26 E eu vou ler O 49 O versículo 48 e 49 No livro de Mateus Capítulo 26 Versículo 48 e 49 Eu vou ler já já E hoje também nós vamos ter Logo mais Um convidado especial Que é Vocês já devem reconhecer Que ele é um Ele faz palhaçada Faz brincadeira E muito mais E é o nosso amigo palhaço Lulu Que estará vindo daqui a pouquinho Certo? Para Parabenizar A todos vocês aqui Neste domingo Abençoado Eu vou Começar a ler aqui A palavra abençoada Mas primeiro Eu quero também agradecer A presença de todos Que acompanham no canal Todos vocês que são inscritos E todos vocês que assistem os meus vídeos Tá bom? Hoje estou usando um microfone diferente Só para fazer essa gravação Então vamos lá No versículo 48 Disse assim E o traidor tinha lhes dado um sinal Dizendo O que eu beijar é esse Prendeu É esse prendeu E logo Aproximando-se De Jesus Diz Eu te saúdo A mim E beijou E beijou É O 50 diz assim Vou ler o 50 Jesus porém Diz Amigo O que Vieste Então aproximando-se Eles lançaram a mão de Jesus E o prenderam 51 E eis que um dos que estavam com Jesus Estendendo a mão Puxou da espada E ferindo o servo do sumo sacerdote Cortou-lhe uma orelha Então Jesus disse Mede no seu lugar A tua espada Porque todos Os que lançaram A mão da espada A espada Morrerão É exatamente isso Que disse Eu vou dar uma paradinha aqui Depois eu vou ler aqui No mesmo capítulo Versículo 26 E eu estarei lendo daqui a pouco Aqui o versículo 19 E o 20 E o 21 Tá bom? Logo mais Gente é o seguinte Esta esprogramação É um programa Infantil Que eu faço Aqui No canal do Youtube Somente no Youtube Que vocês Irão Poder assistir Porém Eu estou botando Só a distância Esse microfone Que dá pra escutar legal Então O que eu estou Querendo dizer É o seguinte Que A palavra de Deus Que possa dizer Que Tem muita gente Que ignora Mas não é Bom Ignorar Não é Bom Ignorar Porém Porém Pela palavra Do Senhor Que disse Que Ele Nos dará A salvação Amém? Bom Vamos aqui Dar uma continuidade Livro de Mateus Capítulo 26 O outro Reciclo 19 Diz assim E os discípulos Fizeram como Jesus Lhes Ordenara Ordenará E prepararam A Páscoa E Chegada A tarde Acentou-se A mesa Com os doze E Enquanto Eles Comiam Dizem a verdade Vos digo Que Um de vós Me há De trair E Eles Entristenceando-se Muito Começaram Um por um A dizer Porém Porventura Porventura Sou Eu Senhor E ele Respondendo Diz O que Mete Comigo A mão No prato Esse Me Há de Trair Em verdade O filho do homem Vai Como Acertar Dele Está Escrito Mas Aí daquele Homem Por quem O filho do homem É traído Bom se trair Para esse Homem Se não Houvere Nascido É É o que diz Aqui nessa Pequena Parte Na Palavra Do Senhor Vamos 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 Está Chamando Nosso Amigo O Lulu Será que Ele já está Por aí O nosso Amigo Lulu Vocês Devem Conhecer E Será Que Ele Está Aqui Eu Não Sei Lulu Oi 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 Pessoal E aí Lulu Esse aqui É o nosso Amigo Palhaço Lulu Você Já deve Reconhecer Escuta Eu ouvi dizer Que você Em breve Irá fazer Um desafio Da garrafa De cair em pé Eu falei Isso Sim Me disseram Aí Ah Sim Eu vou Fazer esse Vídeo Do desafio Da garrafa Mas Não Agora Bom O que Você Me chamou Mesmo Bom Lulu Eu queria Que você Contasse Aqui Para Nossos Amigos Nossos Fãs O que Você Tenha Feito Ah Eu não Tenho Feito Nada Mas Eu Tenho Ficado Sumido Mas Estou Aqui De volta Novamente Que Não Dá Para Viver Todos Os Dias Sim Eu Estou Entendendo Mas Os Nossos Amigos Sente De volta Sim Mas Eu Sei E É Muita Coisa Corrida Para A gente Tentar Fazer Apresentação Temos Que Ensaiar Para Apresentação Sim Eu Estou Entendendo Apresentação Lulu Oi Você Tem Alguma História Para Contar Talvez Então Quer Contar Para Nossos Amigos Eu Não Sei Conta Que Eles Querem Ouvir Ah Eu Não Sei E Fala Mais Um Pouquinho Porque Estou Incomodo No Ouvir Lulu Você Não Tem Ouvir Eu Tenho Mas Ninguém Não Sabe Tá bom Lulu Quer contar Uma História Vai Conte Uma História Eu Sei Que Você Tem História Lulu Eu Não Tenho História Tem Tem Lulú Tem Sim Você Tem Era uma vez O seguinte Assim Que Eu fui passando Pelo Marro Fui passando Pelo Marro Encontrei Um menino E ele Diz Assim Ei Eu te Conheço Eu Você Não É O Palhaço Do Lutos Vídeo Bom A Gente Aparece Na Internet Mas Eu Sou Outro Tipo De Palhaço Não Desses Que Eu Sou Apenas Um Boneco Controlado Por Uma Pessoa Aí O Menino Disse Assim Ei Que Tipo De Pessoa Você É Controlado Aí Eu Respondi É Aquele Barbudo Que Parece De Barba Nos Vídeos Da Internet Aquele Esquisital Perdão Mas Não Foi Para Ofender Começa Não Continua A história Vai Aí O Menino Ele Diz Assim Mas Esse Esquisital Eu Não Lembro Se Eu Já Assisti Ele Nos Vídeos Você É Controlado Por Ele Aí Eu Respondi Sim E Você Aí O Menino Diz Assim Para Você É Apresentado E Guardado Pelo Senhor Jesus Aí Eu Dis Sim Jesus Me Curou Me Abençoou E Salvou Minha Vida E O Menino Respondeu Nossa É Muito Bom Ouvir Isso De Você Agora Eu Vou Aí Eu Responde Bom Eu Vou Embora Mas Foi Prazer Te Conhecer E Ele Diz Ok Eu Que Agradeço Pela Sua Atenção Por Ter Parado E Ter Me Dado Sua Atenção Obrigado Tchau Tchau E Eu Diz Tchau E Foi Essa História Que Eu Cheguei Pensar Pra Cantar Tô Entendendo Lulu Você Quer Cantar Com A Gente Depende Que Que Música É Que Tipo De Música Deixa eu Pensar Bem Aqui Deixa eu Pensar Bem Tem Alguma Que Você Sabe Bom Eu Não Sei Eu Não Sei Pensa Lulu Pensa Pode Pensar Temos O tempo O tempo Todo Para Pensar Pensa É Gente Eu Não Estou Conseguindo Lembrar Ei Eu Eu Lembrei De Uma Coisa A Nossa Amiguinha Kiki Está Fazendo Aniversário Hoje E Eu Queria Cantar Um Parabéns Para Ela Ela Não Está Aqui Mas Eu Vim Aqui Para Cantar Um Parabéns Para Ela Boa Então Vamos Lá Um Dois Três E Vai Parabéns Para Você Desta Data Querida Muitas Felicidades Muitos Anos De Vida Parabéns Para Você Desta Data Querida Muitas Felicidades Muitos Anos De Vida Valeu Mas Você Quer Cantar Uma Mosca Para Criança Eu Quero É Na Casa Do Senhor Que Eu Sou Muito Alegre E É Tão Bom Chegar Tão Feliz Na Presença Do Senhor Eu Me Sinto Guardado Que Foi Ele Que Me Salvou Jesus É O Nosso Amigo Que Nos Cura E Que Nos Salva Foi Ele Que Me Guardou E Eu Sou Fiel Ao Senhor Sou De Jesus E Ele Me Me Salvou Sou Fiel A Jesus E E Eu Serei Feliz Na Presença Do Meu Senhor Quando Eu Vou Passando Sou Liberto E Or O Senhor Senhor Jesus O Meu Jesus É Salvador Foi Ele Que Me Curou Foi Ele Que Me Criou Sou Fiel A Jesus Foi Ele Que Me Ajud Lulú Lulú Nós Agradecemos Pela Sua Apresentação E Muito Obrigado Lulú E Eu Que Agradeço Pelo Convite E Obrigado Pessoal Pela Presença Fui Beijo Gente Vocês Gostaram Da Apresentação Do Lulú E Eu Gostei E Tem Mais O Lulú Ele Cantou Esta Música E Eu Nem Sei De Onde Ele Tirou Mas Ele Fez Ele Pensou E Cantou Eu Vou ler a última palavrinha aqui Do Livro de Mateus Capítulo 18 E Do Versículo 11 Diz Assim Porque O Filho Do Homem Veio Salvar O Que Se Tinha Perdido Vou Repetir Livro Do Mateus Capítulo 18 Versículo 11 Diz Assim Porque O Filho Do Homem Veio Salvar O Que Se Tinha Perdido Exatamente Isto A Nossa Programação De Hoje E Eu Quero Agradecer E Muito Obrigado Pelo Carinho De Sempre De Todos Vocês E Que Todos Vocês Tenham Domingo Abençoado E Muito Obrigado Pela Atenção De Todos Tchau Tchau E Até O Próximo Vídeo Tchau Tchau Tchau